Olá, bem-vindo ao Ressonância, a podcast da 55SP, em parceria com o Centro Cultural São Paulo. Eu sou a Júlia Morelli e a gente vai conversar com a Kiki Mazukeli. A Kiki é curadora e crítica independente, vive entre São Paulo e Londres, onde completou o mestrado de História da Arte Contemporânea pela Goldsmith College. Desde 2017, está à frente da Kupfer Projects, um espaço de arte independente no leste de Londres. E, entre os projetos recentes, você pode visitar, está em cartaz até junho de 2022, Censor Flexor Além do Moderno. Está no MAM, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, com a curadoria da Kiki. E eu vou falar também, porque é o assunto do nosso podcast, da exposição do Flávio de Carvalho, que aconteceu em Londres, em 2019, na S2 Gallery, da Sothebs. E depois ela trouxe para cá, em 2020, na Almeida Dale, no qual ela lançou um livro que leva o mesmo nome da exposição. Oi, Kiki. Oi, tudo bem? Obrigada por participar. Obrigada pelo convite. Olha, vou começar com a pergunta. A gente vai falar aqui do Flávio, um dos artistas mais interessantes dessa vanguarda do século XX. E eu adoro o nome que você escolheu para a exposição. E eu queria que você falasse um pouquinho do nome, o Antropófago Ideal. Então, o Antropófago Ideal, na verdade, é um apelido que o Oswaldo de Andrade deu para o Flávio de Carvalho. Eu posso falar um pouquinho, assim, de como surgiu essa história. O Flávio, na verdade, ele não esteve, não estava no Brasil durante a Semana de Arte Moderna. Ele voltou, se não me engano, agora já não lembro muito bem as datas, mas acho que ele voltou em 1922, mas depois da semana. Naquela época, ele estava terminando a faculdade de engenharia em Durham, na Inglaterra. Então, quando ele voltou, ele começou a trabalhar em empresas de engenharia. Então, ele ficou um tempo, ficou alguns anos aí, porque tinha uma expectativa muito grande da família dele, uma família aristocrática, que os filhos tinham que seguir uma carreira mais respeitável. Mas ele não aguentou. E aí ele fundou o próprio escritório de arquitetura, lá no centro de São Paulo. E ele passou, a partir daquele momento, já estou falando, já mais final dos anos 1920, passou a enviar propostas para concursos públicos de arquitetura. E eram propostas muito provocadoras, na verdade, porque ele já estava pensando em uma arquitetura moderna e tal. E o primeiro projeto que a gente conhece dele é o projeto para o Palácio do Governo do Estado de São Paulo, que é um projeto bem maluco. Ele é um edifício em forma de uma fortaleza, com holofotes, abrigo antiaéreo, enfim. E que causou um grande choque naquela época. E o Flávio manipulava muito bem. Desde o início, ele tinha essa consciência de como manipular a mídia. Então, ele já tinha conexões em jornais. Acho que ele já contribuía com artigos para alguns jornais. E o que ele fez, quando surgiu essa polêmica do projeto do Palácio do Governo, ele se entrevistou. Porque os projetos eram inscritos com pseudônimos. Então, cada participante colocava o seu pseudônimo. O pseudônimo dele era Eficácia. E aí, ele publicou a entrevista de Flávio de Carvalho com Eficácia. E foi nesse momento que ele foi muito atacado. Ele, o Eficácia. Ele nem sabia quem era o Eficácia. Foi um projeto muito atacado. Estava tirando muito um sarro de todo mundo. Aquilo era ofensivo. E uma das pessoas que saiu em defesa do projeto foi o Mário de Andrade. Então, é nesse momento, 27, que ele passa a se aproximar desse grupo dos modernistas. E aí, ele se aproxima, primeiro, do Mário, mas ele se aproxima mais do Osvalde. Então, é nesse momento em que ele, Osvalde cunha esse apelido, o antropófago ideal. É, esse entrevista é muito bom, muito bom. Você falou aí dele manipular a mídia e outra performance, acho que a gente pode dizer, são as experiências que ele fez, que eu imagino que deve ter tido um impacto. Muito bom, ele quase foi linchado, né? Ele fez uma em 1936. É, pois é. A primeira é 1931. 1931. É, que é a experiência número 2. Então, elas têm essa coisa. Começa com a número 2. É tudo meio confuso, né? A primeira foi a número 2, ótimo. Então, a experiência número 2, segundo ele próprio, né? Porque ele realizou a experiência que consistia no quê, né? A experiência foi, basicamente, ele estava ali no ateliê, né? Estúdio dele, no centro, e tinha uma procissão de Corpus Christi. Então, ele teve essa ideia, e segundo ele, naquele momento teve uma ideia, vamos lá. E aí ele vestiu um boné que ele tinha do tempo em que ele estudava na Inglaterra, um boné da universidade e tal. e começou a andar contra o fluxo da procissão. Então, tem esses dois elementos, né? Então, tem o elemento de... Nessa procissão de Corpus Christi, os homens não podem, de jeito nenhum, usar chapéu. Então, isso já era uma espécie de uma afronta. E ele foi caminhando no sentido contrário. Mas ele não foi só caminhando, né? Ele era um homem muito alto, assim, especialmente para aquela época. Então, ele se destacava, né? Numa multidão. Ele estava andando contra o fluxo e ele começou a provocar. Sim. Então, a flertar com as mocinhas. Não foi uma simples caminhada na contramão. E ele estava... Ele apresenta isso como um experimento científico. Científico. Sobre o comportamento das multidões. Então, a gente está falando, né? Década de 30. Ele era uma pessoa, assim, cuja base teórica dele consistia nesses dois campos. Por um lado, a psicanálise. Que acho que é importante dizer que era um campo muito novo ainda naquela época. Hoje em dia está em todos os lugares. Todos os lugares. Todo mundo conhece. Mas era uma espécie de novidade ainda. E, por outro lado, como se diz? Nossa, me fugiu o termo. Não a antropologia, mas um outro termo similar. Similar. Eu não sei se eu consigo. Mas, enfim. O estudo das culturas, das civilizações antigas. Então, no caso do Experiência Número 2, o que aconteceu foi... Chegou um momento ali e alguém gritou lincha. E a multidão toda se voltou contra ele. Não toda, sim. Mas muita gente se voltou e começou a correr atrás. E ele teve que sair correndo. Ele se escondeu numa leiteria. E aí, no final, foi chamada a polícia. A polícia veio resgatar e tal. Mas, logo após isso, ele publicou esse livro. Que é o livro do Experiência Número 2. Que foi, inclusive, republicado. Você consegue achar esse livro. Eu não sei se está em catálogo, mas nesses cebos online tem bastante. E a Experiência Número 3, ele faz muitos anos depois. Muitos anos depois. Mas, o que ainda... Só mais uma coisa a respeito do Experiência Número 2. Ele é um livro em duas partes. Então, a primeira parte é uma descrição bem detalhada do que aconteceu durante a... E a segunda parte é um estudo também pseudo-científico. Daquelas teorias dele que são mais ou menos embasadas. Mas, ele, por exemplo, nunca coloca notas de rodapé. Mas, no caso do Experiência Número 2, ele é muito, muito... É um texto muito próximo do Totem e Tabu. Ele usa muito desse texto. Então, tem esse dado aí. E ele fez ilustrações para esse livro. Que são ilustrações maravilhosas. Em que ele ilustra as emoções pelas quais ele passou durante esse evento. E as ilustrações estavam na exposição ou não? Elas estavam, mas estavam pequenininhas nas mesas de arquivo. Essas ilustrações existem. Tem uma pessoa que tem essas ilustrações, mas eu não sei quem é essa pessoa. E ela quer continuar anônima. Anônima, não se interessa em dividir essa riqueza. Entendi, interessante. Eu fui na exposição, mas eu não me atentei a esse detalhe das emoções no livro. Muito interessante. E daí, eu não sei se você quer falar da Experiência Número 3. Eu acho que é legal. Porque foram vinte e tantos anos depois, né? Ela acontece em 56, né? 56. É, por isso que eu estava falando em 36. Pois é. 56. Ele já era um senhor. Porque ele é de 1899, se não me engano. E aí é o momento que ele faz com a vestida, com a saia. É. Então, naquele momento, e acho que é uma coisa constante na vida dele, ele sempre contribui para jornais. E no ano de 56, ele tinha uma coluna que chamava algo que, se não me engano, é A Moda e o Novo Homem. Esses textos foram compilados por uma editora do Rio de Janeiro e existem em um livro. Então, ele fazia os artigos e as ilustrações. Então, eram textos muito baseados em alguns livros específicos que ele tinha sobre etnografia, mas pelo viés do vestuário e tal. Então, ele parte muito disso. Ele tem essas teorias meio malucas sobre a moda, né? E com o traje de verão, nesse mesmo ano, ele desenha e produz esse traje de verão. Traje para o homem tropical, como ele tem uma assinatura. E acho que ele chama, às vezes, de New Look, que é a coleção do Dior, né? Do pós-guerra. Sim, do pós-guerra. Ele rouba esse nome, né? Que não tem nada a ver, né? Em termos de estilo. Sim. Mas ele usa esse nome New Look e ele usa o traje para o homem tropical. Então, tem esse dado, que acho que é um dado que tem também, quando a gente pensa, por exemplo, no projeto do Eficácia, tudo aquilo tinha uma explicação muito racional. Apesar de ser bem maluco... Sim, apesar de ser muito maluco, ele estava fazendo como... Eu acho que ele sempre defende muito essa ideia da racionalidade. Voltando também para a primeira experiência, na experiência número dois, o Flávio, ele se colocava, assim, diretamente contra a Igreja Católica. Então, esse era um grande problema para ele, essa coisa dessa fé maluca que, até hoje, né? Existe no Brasil e que vai contra os princípios da racionalidade. Então, eu acho que ele sempre tem esse dado de uma explicação super racional, mas a coisa é meio maluca. Então, por exemplo, com o traje, faz todo sentido. O argumento dele é... A gente não pode... Por que os homens no Brasil ficam usando terno e gravata nesse calor? Que coisa mais colonizada. Porque isso é uma roupa europeia. É um conceito eurocêntrico, gente. Então, vamos pensar o que pode ser o traje para o homem tropical. E aí ele fez um... E aí ele desenvolveu esse traje que tem até umas traquitanas meio tecnológicas, né? Sim, ele vinha para... Porque para arejar aquilo mesmo, isso é para ser mais fresco. E tem umas bombinhas dentro do blusão, né? Que era para ajudar a ventilar. Ventilar. O saiote, né? Sim, que era... Que também, acho que, traz esse dado do gênero, né? Ele está, obviamente, querendo causar essa polêmica também. Claro. Então, e aí tinha na descrição que ele tem um cartão, né? Que era um cartão promocional que ele fez. Ele faz um desenho do traje e uns slogans, né? E ressaltando ali as vantagens do traje tropical. E aí uma das coisas é que pode ser usado com o 100 e meia arrastão para disfarçar as varizes. Você tem uma opção no look para os dias de mais frio. E disfarce, muito bom. Inclusive, ele fez versões para cada estação, né? A única que foi, assim, como se diz, divulgada por ele, assim, dessa maneira, foi o de verão, né? Mas ele tinha os outros. Tinha uma coleção ali. Tinha os de meia estação, tinha os de inverno. E aí uma das coisas que ele fala, que é muito engraçado também, nesse folheto aí, é porque as roupas eram coloridas, né? Então, ele falava que as cores vivas ajudam a acalmar e podem até prevenir guerras. Nossa! Olha só! Que dado mais, né? Então, tem essas maluquices dele, né? E agora, você falando isso, né? Ele mais do que multidisciplinar. A história da arquitetura, assim que respeitaram uma casa, Flávio de Carvalho, né? Na Vila Modernista. Eu também já conhecia pelo livro e pesquisando. As casas, que foram projetos também ambiciosos, construídos para alugar, tinham um manual de uso, né? Sim, sim. Então, ele vem muito dessa tradição moderna mesmo, né? Eu acho do racionalismo. Sim. Na arquitetura, tem muito esse dado do funcional, né? Acho que, obviamente, ele não chega a ser um arquiteto. Ele construiu muito pouco, né? Sim. Assim, a maioria da produção dele em arquitetura são projetos. É. A Vila, bom, porque agora não tem tantas casas, é um projeto realizado. Agora, a Vila tem uma... Não sei se você notou, mas aí no catálogo tem algumas reproduções, né? Sim, da fachada. Das fachadas. E algumas das fachadas, elas são rostos. Sim, elas têm essa... É, então tem essa coisa também, né? Que escapa um pouco da coisa puramente funcional, né? Tem sempre esse dado um pouco. O folheto, ele fala de móveis pequenos para circulação. Aí, ele fala das cortinas, né? Das cores dele. Sim, é. Bom, você conhece bem as casas. A escala é muito pequena, né? Sim. Então, é uma... São casas realmente funcionais, práticas, né? Os quartos são pequenos, tem a coisa do pé direito duplo. Enfim, infelizmente, a casa que a gente habita é um tanto quanto... Descaracterizada. Descaracterizada. É, é. Mas agora a gente tem uma lá na Vila que está bem fiel, que é a da Gomid, que é um bom exemplo. Houve ali uma tentativa de tombamento em algum momento, mas não conseguiram, enfim. Infelizmente. Que acho que já estava alugada para comércio há muito tempo. É, e elas são todas... Bom, algumas foram até demolidas, né? Acho que as casas maiores da esquina já se tornaram um prédio. Então, é isso, assim. De obra construída mesmo, ele fez... Eu não sei ao certo se foi uma reforma ou um projeto do zero. Mas isso bem no início, que era de uma fazenda, uma casa de fazenda do pai. E ele construiu a própria casa, né? Em Valinhos. Ah, em Valinhos. E essa casa existe. Ela está bem abandonada, assim, bem mal cuidada. Parece que ele é aberto até a visitação, né? Acho que sim. Teve um... Funcionou ali durante muito tempo, enquanto... Eu acho que era uma... Não sei se era sobrinha dele, algo assim. Que tinha uma ONG que funcionava ali. Mas, hoje em dia, eu não sei mais o que tem. Mas, enfim, os móveis não estão lá, né? Porque tinha toda também essa característica da decoração, né? Acho que dizia muito sobre o pensamento dele. Então, ele tinha uma ala ali que era com objetos étnicos, assim, né? De várias culturas. Ele viajava muito, né? E morou fora há muito tempo. É. Ele morou fora há muito tempo. E acho que ele morou também na Inglaterra em uma época... Foi aquela época das grandes descobertas arqueológicas. Então, por exemplo, o túmulo de Tutankhamon é da época que ele morava lá, essa descoberta, né? Então, tinha, eu acho, um interesse muito grande. Ele trouxe com ele vários livros do British Museum, de coisas assim, que ele usava como referência. Então, tem esse outro projeto que eu acho que vale a pena mencionar, porque eu acho que ele é bem importante, que é o projeto quando ele ainda estava mais próximo ali do grupo da antropofagia, né? Que é um projeto do Farol de Colombo, na República Dominicana. Então, houve esse concurso, eu acho que 28, também já faz um tempo aí que eu não olho essas datas. Essas datas todas. Não me cite. Aproximadamente. Mas ele ganhou uma menção honrosa nesse concurso, né? E o que ele fez, ele desenvolveu essa estrutura muito parecida com outras estruturas que ele tinha projetado antes, né? Que tem uma característica bem daquela arquitetura futurista, na verdade, né? Não é nem tão arquitetura moderna que a gente conhece mais aqui, né? Sim. Mas aquela coisa meio colossal, né? E todos os detalhes internos eram baseados em culturas pré-colombianas. Então, os azulejos, os painéis, as grades. E ele usava muito esses livros que ele tinha como referência, né? Então, usava padrões toltecas, maias, de várias culturas aí para criar esses elementos decorativos. E acho que foi o único projeto que foi enviado para esse concurso que olhava para as culturas pré-colombianas, né? Que exaltava as culturas pré-colombianas. Que interessante, né? Ainda mais nesse 1920 e tantos aí. É. Nossa. E aí, eu queria muito também que a gente falasse um pouco do Bailado do Deus Morto. Ah, sim. É. Como a gente fala muito dessa intersecção. Bom, ele é absolutamente multidisciplinar, né? Ele dirigiu, ele produziu projetos, né? Coroa, ele fez, mas o Bailado acho que é um dos que tem uma forte intersecção com a música, né? Os cantos. Sim, sim. Então, é uma pena, assim, porque o que a gente tem do Bailado hoje em dia é o texto original e algumas fotografias. E matérias de jornal também que descrevem um pouco ali o que aconteceu. Mas, por exemplo, a música, porque ele é um Bailado, né? Então, a música era super importante. Eram tambores africanos, assim. A música a gente não sabe exatamente, né? Não tem uma gravação disso. Não sabemos exatamente como é. Como ela... Como ela... Mas foi isso, assim. O Flávio, nessa época aí, né? 1930, o Bailado é de 1931. Ele criou esse Teatro da Experiência ali no ateliê mesmo, né? Então, acho que alugou um espaço a mais ali, criou esse teatro. E ele queria comissionar alguém para escrever esse texto, mas deu algum problema, a pessoa não podia, e aí ele escreveu ele mesmo. Então, o Bailado, mais uma vez, em termos de conteúdo, né? De texto, ele vai muito também nessa linha do Experiência número 2, né? Que é a... Aliás, ele é de 33, me desculpa. 31 é o Experiência número 2. Mas é bem nessa linha de uma crítica muito feroz, assim, à Igreja Católica. Então, a gente já vê pelo título. Mas com esse viés psicanalítico também, né? De matar Deus, matar o Pai, né? Sim, sim. O Deus morreu. Foi a primeira peça, né? Bom, acho que é legal falar também um pouco o que a gente consegue ver naquelas imagens, porque os personagens estão todos usando uma máscara de metal, né? De alumínio. E o cenário também tinha umas colunas, assim, alumínio, uma coisa assim. E é tudo criação dele. Tudo criação dele. Tudo, máscara, o cenário, provavelmente até a música, né? Até os cantos de suco que a gente sabe. Então, a música tem esse dado interessante, que acho que foi uma das primeiras peças de teatro a ter atores negros, né? Olha. Então, todos esses personagens aí do Bailado, né? Eram atores negros. E até tem uma referência aqui, o Rui Moreira Leite, que é o grande estudioso de Flávio de Carvalho, que fez a exposição de 83 junto com o Zanini. Ele encontrou na biblioteca do Flávio... Agora, eu não sei de quem para quem, mas eu acho que é um livro do Abdias do Nascimento com uma dedicatória para o Flávio. Olha só. Então, ele queria se envolver em tudo ali, né? Então, ele... Um chão aberto e circulando de uma forma que não era... É, eu acho que tinha essa inquietude de querer modernizar, né? De criar uma vanguarda aqui em São Paulo, né? Naquela época que, mesmo os artistas modernistas, eles trabalhavam com linguagens muito tradicionais. Não tinha nem abstração. Quem fez a primeira exposição de arte abstrata no Brasil foi o próprio Flávio, quando ele fazia salões de maio. Já era de 30. Então, eu acho que ele tinha muito essa gana de querer quebrar os tabus e modernizar essa porra. Que ótimo, né? Era um... Bom... O que mais? Tem algum outro projeto que você acha legal a gente mencionar? Eu estava com esses três em mente. É, não. Eu acho que é legal falar um pouco também desse desdobramento que teve na exposição daqui da Uma e de Deio, né? Quando eu trouxe a exposição para o Brasil, que eu consegui convidar o Teatro Fina para fazer uma reencenação. Eu vi a reencenação. Foi super... Porque, na verdade, eles tinham feito uma... Mas era uma interpretação do Zé Celso, numa bienal, que foi aquela bienal do Moacir, que acho que é 2010. 2010 e pouco, tá. Mas não era o texto original. Então, o meu convite foi para eles fazerem o texto do Flávio, que é um texto super curto, na verdade. Não é? É uma peça que você dá para fazer em uma galeria e tudo bem. São, acho que, 20 minutos, algo assim. Por aí. E eles foram sensacionais. E a peça, acho que está até hoje. Eles continuam encenando no próprio... Encenando no próprio Teatro Oficina, que também é um espaço, né? Que deve ser incrível ver lá. Eu quero muito ver a peça lá, que eu não tive oportunidade ainda. Legal. Bom saber. Eu também não sabia que eles estavam encenando lá. E ele teve projetos em que ele fez curadoria também? Ele organizava projetos? Ele organizava. Ele começou... Quem começou a organizar os salões de maio foi o Quirino da Silva. E meio chamou ele para ajudar. Mas o que aconteceu foi que ele tomou o poder ali. Ele realmente devia ter um drive, assim, meio de tomar conta, de controlar e de fazer. É, acho que ele era uma pessoa bem, assim, alfa, né? É. E com muitos problemas também, assim, né? Eu acho que ele tem essa qualidade, essa, né? De ter, assim, para mim, na minha opinião, ele abriu várias frentes ali na arte brasileira que até então não eram consideradas arte, né? As próprias experiências, a relação com a mídia, a coisa do teatro, enfim. São várias frentes ali que ele abriu e que eram muito radicais na época. Ele teve uma exposição, não teve uma, que a polícia tira coisa, que desfez coisa. Sim, é. Eu esqueci de mencionar isso. Mas a primeira exposição que ele fez de pinturas foi fechada pela polícia. E aí, mas tem uma história de que ele próprio denunciou. Olha, gente, ele realmente era midiático. Só que o teatro da experiência foi, de fato, fechado pela polícia. Eu acho que ele chegou a fazer uma ou duas apresentações só e o teatro foi fechado. Ele tinha realmente uma rixa muito grande com esses grupos católicos. Ele era meio perseguido por esses grupos, né? É, e ele era uma pessoa de uma família muito, né? E devia ser muito católica, né? Ou não? Eu não sei. Eu acho que ele não fala muito, assim, né? Eu acho que com o pai tinha essa relação, uma expectativa de que ele fosse seguir uma carreira mais tradicional, né? Sim, claro. Em vez de só ficar torrando o dinheiro da família. Com experiências e viagens. E com a mãe tem aquela série de desenhos da mãe dele morrendo, né? Que também foi uma coisa bastante forte na época, né? Bem, eu acho, polêmica. Mas acho que ele tinha uma relação muito próxima com a mãe. Com a mãe. É. E esses desenhos estão hoje na coleção do MAC e da USP, né? Já estão hoje, já estão há algum tempo, né? Não sei se estão expostos ou não ali no acervo, mas estão aqui, em São Paulo. Não estão anônimos como... É, porque esse é um grande desafio também, de você organizar exposições de artistas históricos aqui no Brasil. Tem muita coisa que não está, né? Em instituições públicas. Sim, está com colecionadoras. Porque as instituições não conseguem, tradicionalmente, né? Historicamente, as instituições não têm uma política de aquisições. De aquisições, né? Assim, tem, mas é tudo muito incerto. Às vezes tem uma puta crise. Um período, por exemplo. Foi um período de oito anos. Agora, provavelmente, a gente vai ter um gap de aquisições culturais nas instituições. Isso quer dizer, enfim, a gente tem as ajudas, às vezes, dos patrões. Então, tem muita coisa que foi também, né? Diretamente para a coleção privada. Aí você já nem sabe para onde está. Não tem acesso. Mas, é. Mas tem... A FAAP tem uma coleção grande, mas são mais pinturas mais tardias, assim. É, mas é interessante, né? Você fez uma retrospectiva que seria para uma instituição dentro de duas galerias, né? Porque a exposição era realmente contundente, assim. É, eu acho que ela cobria bastante coisa ali. Mas, falando de projetos, também eu estou trabalhando, no momento, em um outro projeto em torno do Flávio. Do Flávio? Ah, que bom! É, e que aí a ênfase é no Flávio Experimental. Então, eu não posso nem falar muito, porque isso aqui é uma coisa que está em processo. Em processo, olha. Mas a ideia é, justamente, voltando para aquilo que eu falei, dele ter aberto várias frentes, é de pegar um pouco esses fios, sabe? E fazer conexões com artistas contemporâneos também. Ah, que incrível! Bom, a gente está... Nossa, muito importante! Que legal saber! Curiosa! Então, eu também estou curiosa! Está curiosa! Já tem previsão ou não? Ainda em processo? Não, tem previsão. Vai acontecer em julho, no Sesc Pompeia. Ah, que bom! Que ótima notícia! Ah, e o Sesc! Que bom! É! Ah, legal! O Kiki agora vai passar mais tempo no Brasil, vai trazer mais coisas boas para a gente. Muito bom! Espero que sim! Então, super obrigada! Obrigada a você! Adorei! O Deus é morto! Esse podcast foi produzido pela 55SP em parceria com o CCSP e apoio de produção preta.